Boa noite, senhoras e senhores. Passamos agora ao cerimonial de entrega de títulos Consul Embaixador Honorário do Rio Grande do Sul, do Governo do Estado, do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore e do Movimento Tradicionalista Gaúcho. Iniciamos, neste momento, esta cerimônia de títulos Consul Embaixador Honorário com o objetivo de conferir tal honraria àqueles que se destacam por serviços na difusão do tradicionalismo do Rio Grande do Sul. Para entrega de títulos Consul Embaixador Honorário do Rio Grande do Sul, nominamos autoridades aqui presentes ou representadas. Secretário do Estado da Cultura, senhor Vitor Hugo, que, neste ato, representa o excelentíssimo senhor governador do Estado, José Irvo Sartori. Presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho, senhor Manuelito Carlos Zavarias. Secretário Municipal da Cultura, senhor Roque Jacobi, neste ato, representando o excelentíssimo prefeito municipal de Porto Alegre, José Fortunati. Sr. Pompeu de Matos, deputado federal. Presidente em exercício do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, senhor Ivo Ladislau, diretor técnico. Presidente da Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha, senhor João Hermenelino de Mello. Presidente da Confederação Internacional da Tradição Gaúcha, senhor Manuel Rodrigues. Presidente do MTG do Planalto Central, senhora Loiva Lopes Caldeirã. Coordenador da Tradição e Folclore da Secretaria Municipal da Cultura e presidente da Comissão Municipal dos Festejos de Farroupilha 2015, senhor Giovanni Tubino. Coordenador da Primeira Região Tradicionalista, senhor José Arnildo Gomes de Mello. Vice-presidente administrativo do MTG, senhor Nairoli Calegaro. Vice-presidente de Cultura do MTG, senhora Elenir Vink. Prefeito do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre, senhor Paulo Matucaite. Primeira Prenda do Rio Grande do Sul, senhorita Marina Giolo, representando as demais prendas estaduais. Peão Farroupilha do Rio Grande do Sul, jovem Lourenço de Oliveira Nunes, representando todos os peões e gurias Farroupilhas do Estado. Primeira Prenda do Acampamento Farroupilha, senhorita Pâmela. Diretor da Ordem dos Cavaleiros do Rio Grande do Sul, senhor Ayrton Tint. Registramos a presença e agradecemos das demais autoridades, conselheiros, coordenadores, imprensa e a comunidade que aqui se faz presente. Convidamos a todos para ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro, que tem letra de Joaquim Osório Duque de Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Receita o Bombeio de Matos. Obrigado. Obrigado. O Hino Nacional Brasileiro, E o doi piranga às margens plácidas de um povo herói cobrado retumbante e o sol da liberdade em raios fúgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu peiou dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte em teu zéu, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e progada, salve, salve! Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu, teu sonho é límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, és forte, pavido conosco, e o teu futuro espelha essa grandeza. A terra adorada, entre outras milas, pro Brasil, ó pátria amada, torcimos neste sol, as mães de pátria amada. Brasil, ó 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 pátria amada. Deitado eternamente em grises esplendidos Ao som do mar e a luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol de um novo mundo Do que a terra, mas na vida Teus risonhos, lindos campos, tem mais flores Nossos vozes, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lar para o que ostentas é estrelado Pediga o verde louro desta frâmula Paz no futuro e glória no passado Nós temos a justiça clava forte Verás que o filho teu não foge a culpa Nem bem ninguém te adora A própria morte, terra adorada Entre outras mil, mas no Brasil, ó pátria amada Teus filhos deste sol, nós somos gentil Pátria amada, Brasil Neste momento, passamos a entrega dos títulos Os quais serão recebidos das mãos do senhor secretário do Estado da Cultura Senhor Vitor Hugo, que neste ato representa o governador do Estado Senhor José Ivo Sartori Para receber o título de embaixadores honorário Convidamos o presidente do MTG do Paraná Rogério Antônio Panquevique Movimento tradicionalista gaúcho do Paraná Que pertence à sua entidade É o CTG Querência de Santa Mônica do Paraná Convidamos Para receber o título de embaixador honorário Presidente do Mato Grosso de São Paulo Jorge Franklin Maia Jorge Franklin Maia do CTG Saudade do Sul Embu das Artes São Paulo Bomolds Obrigado Mais Bom Obrigado para receber o título de consulê honorário convidamos MTG do Mato Grosso Adão Unírio Rolim movimento tradicionalista gaúcho do Mato Grosso do Sul sua entidade CTG Chama Crioula de São Gabriel do Oeste ainda do movimento tradicionalista gaúcho do Mato Grosso do Sul para receber o título de consulê honorário Adriano Carneiro Fialho sua entidade é o CTG Nova Querência de Maracaju Para receber esse título convidamos do MTG do Paraná senhora Iara Grando Martins movimento tradicionalista gaúcho do Paraná sua entidade é o CTG Rodeio da Tradição vai representá-la muito bem Ainda o Paraná Ainda o Paraná recebendo títulos nós convidamos para receber Marcelo de Ávila Francos Marcelo de Ávila Francos do MTG do Paraná diretor artístico adjunto do MTG do Paraná o seu CTG é Terra dos Pinheirais agora sim para receber o título de consul o MTG do Mato Grosso Wagner Ribeiro Paim presidente da CBTG recebe em nome de Wagner Ribeiro é ex-patrão e atual diretor campeiro da terceira região CTG Sentinela da Tradição convidamos para receber o título Romeu Edio Schneider movimento tradicionalista Mato Grosso presidente da CITG ele é coordenador da quarta região no Mato Grosso e CTG Pousada do Sul Querência do Mato Grosso lá no Mato Grosso agora para receber o título convidamos senhora Yolande Nicole Thomas Caroni movimento tradicionalista gaúcho do Mato Grosso é professora de Invernada e pertence ao CTG saudade do Sul São Paulo de São Paulo ela é do movimento tradicionalista gaúcho de São Paulo Yolande Nicole Thomas Caroni ainda do movimento tradicionalista gaúcho de São Paulo convidamos para receber esse título Ângelo Aparecido Segantini o Ângelo é diretor departamento jurídico do MTG de São Paulo o advogado associação entidade associação cultural general Antônio de Souza Neto senhor secretário agora eu convido a presidente da federação tradicionalista gaúcha do Planalto Central dona Loiva Caldeirã para receber em nome do Jadivar Fioravanti Júnior da federação tradicionalista gaúcha do Planalto Central que não estão presentes convido também a presidente da federação tradicionalista gaúcha do Planalto Central dona Loiva Caldeirã para receber em nome do agraciado Gilson Manganelli da federação tradicionalista gaúcha do Planalto Central sua presidente a recebe em nome dele passamos agora a ouvir o pronunciamento do senhor secretário do estado de cultura senhor Vitor Hugo que neste ato representa o excelentíssimo governador do estado senhor José Ivo Sartori bom boa noite a todas boa noite a todos gaúchas gaúchos gente verdadeiramente farroupilha eu quero saudar o Melo pela confederação brasileira da tradição gaúcha a CBTG quero também saudar o presidente em exercício da comissão estadual dos festejos farroupilhas nosso sempre amigo Manoelito Savariz quero dizer da alegria de encontrar mais uma vez secretário da cultura de Porto Alegre de tantas caminhadas Roque Jacob e alegria sempre renovada de encontrar esse gaúcho tão autêntico esta voz forte da tradição lá no Congresso Nacional deputado Pompeu de Matos senhoras e senhores nossos agraciados eu quero dizer a eles perante vocês do quanto nós do Rio Grande temos que dizer muito obrigado eu disse um muito obrigado em nome do povo do Rio Grande a cada uma e a cada um e fico lembrando da importância desta iniciativa que o Savariz me ajudava começou ainda por uma proposição do coronel Celso Soares saudosa memória e eu lembro que foi na gestão quando o secretário Roque Jacob era o secretário da cultura em 2003 alguma coisa assim das primeiras homenagens que ocorreram lá no Palácio Piratini quando se entrega a gente quando se entrega esta singela homenagem que vai para os quadros das instituições das suas casas nós estamos aqui não só em nome do governador mas em nome do povo da gente e da história do Rio Grande para dizer que vocês são as três cores do pavilhão Farropilha por onde passam muito obrigado sigam assim e que possamos estar sempre juntos levando o nome do Rio Grande e a nossa história parabéns a todos viva o Rio Grande viva a semana Farropilha nós vamos pedir para falar em nome de todos os agraciados ele que é prefeito de São Gabriel do Oeste do Mato Grosso do Sul nós convidamos para falar em nome do agraciado o senhor Adão Unírio Rolim Pialado de surpresa nesse momento eu me sinto pequeno para realmente representar tão ilustres figuras que hoje recebem tão importante honraria queria na pessoa do secretário de cultura do estado saudar a todas as autoridades e a todos os tradicionalistas que aqui se fazem presentes e que neste momento neste momento histórico do nosso Rio Grande do Sul em que se comemora a semana Farropilha vejo com muita alegria o Rio Grande novamente de pé estribado nos seus princípios na sua cultura na sua tradição e que nós hoje recebemos aqui embora não possa falar no nome de todos eu acho que posso interpretar o sentimento porque todos nós que preservamos a nossa tradição com certeza nos sentimos muito orgulhosos de termos recebido neste momento tão grande honraria e com a qual nós nos sentimos muito mais comprometidos a partir de agora em manter acesa a chama da tradição longe dos pagos do Rio Grande do Sul como eu muitos de nós partiram para outros estados com esse espírito aguerrido com esse espírito que faz parte do povo rio-grandense e nós estamos em outros estados da federação e lá lá nos sentimos com certeza tão gaúchos como aqueles que aqui permaneceram muito obrigado pela honraria e repito nos sentiremos com certeza mais comprometidos com a para levar a tradição gaúcha em todo o Brasil para que nós possamos cada vez mais engrandecer esse povo de tão rica história e de tão grandes valores muito obrigado convidamos a todos para ouvirmos o hino rio-grandense que tem música de Joaquim José de Mendanha e letra de Francisco Pinto da Fontoura com revisão de Corte Real como a aurora precursora do farol da divindade foi o 20 de setembro o precursor da liberdade mostremos valor constância nesta ímpia injusta guerra sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra de modelo a toda a terra sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra mas não basta pra ser livre ser forte aguerrido e bravo povo que não tem virtude acaba por ser escravo mostremos valor constância nesta ímpia injusta guerra sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra de modelo a toda a terra sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra agradecemos a presença de todos damos por encerrada esta solenidade de entrega de títulos de consul embaixador honorário do Rio Grande do Sul do Rio Grande do Sul do Rio Grande do Sul